Olha aí gente, a Clara, coitadinha, desenvolveu uma espécie de um tumor na bochecha esquerda. Olha o tamanho que tá a bochecha da coitadinha. Ela já tá há cinco anos comigo, fiz de tudo pra cuidar dela nesses cinco anos. Dei o melhor que eu pude, dentro das minhas condições, né? A fazer o quê? E não tem, né? Pelas pesquisas que eu tenho feito, só cirurgia pra tirar esse tumor que tá na bochecha dela. Mas graças a Deus ela tá se alimentando, ela tá... Tudo normal, só esse tumor horrível. Ó, pode ver que ela se alimenta, ela se coça, se tu passar a mão, ela sente. Não aparenta sentir dor, ela não se queixa, não chora, não grita, nada, né? E sempre com a irmãzinha dela, a pipoca, que tá lá escondida atrás lá. Cadê a pipoca? Cadê a pipoca? Achei a pipoca! Que pipoca? A pipoca é minha nenê. A pipoca só tem nove meses, gente. É diferente da Clara, né? Que já tá com mais de cinco anos. A irmã dela morreu também com um tumor assim, mas foi nas costas, né? Mas depois que deu o tumor na irmã dela, eu rezei, eu orei, fiz imposição de mãos e o tumor explodiu. E ela ainda ficou mais um ano comigo. Então é por isso que ali, ó, do lado da toquinha tá lá o Cosme Damião. E eu tô orando, né? Fazer o quê? Porque uma cirurgia é muito complexa, custa muito caro, só com veterinário especializado em animais silvestres. E a chance dela ir a óbito, se for tentar extrair esse tumor que deu na bochecha dela, é de 95%. Então eu prefiro acreditar que Deus vai fazer a mesma coisa que fez com a irmã dela, né? Que orando e rezando e fazendo, dando passes no local, pedindo a um plano espiritual que envie espíritos especialistas em animais silvestres, que é o que eu tenho pedido a Deus, né? Pra que, à medida que Deus permitir, ela fique mais tempo comigo, porque é minha filhinha, né? As duas são minhas filhinhas. E fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? O negócio é orar. Muita oração.